A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Durante a tarde desta sexta-feira, 21 de julho, policiais civis de Bardo Ribeiro recuperaram um granelheiro e uma plena na estrada do Guará que liga TAPES ao município. Conforme informações da Polícia Civil, os equipamentos haviam sido alvos de apropriação indébita há cerca de três meses e estavam em posse do infrator. A pena prevista para quem pratica este delito é semelhante ao crime de furto e vai de um a quatro anos de prisão, além de multa.